Siga a coleguinha! Chegou na estação Essa parada é só Para o carimbo e o perdão Piu e trem, trem Piu e trem, trem Chama aí seu coleguinha E bate nesse trem Piu e trem, trem Piu e trem, trem Vai ligar que é todo mundo Não pode faltar ninguém E a próxima parada Me diz aí qual é É a estação do sonho e do amor Que você quer Piu e trem, trem Piu e trem, trem Chama aí seu coleguinha E bate nesse trem Piu e trem, trem Piu e trem, trem Vai ligar que é todo mundo Não pode faltar ninguém E a parada da alegria Não pode faltar Piu e trem, trem Se embora com a negra Esse trem sem o tá-gustar Piu e trem, trem Piu e trem, trem Piu e trem, trem Chama aí seu coleguinha